E aí galera, tá, o assunto foi cortado, eu tava falando das dúvidas, se todo mundo tem receio, ou ninguém tem receio, ou uma boa parte tem receio de fazer perguntas durante a distância, tá. Nem no presencial as pessoas perguntavam, galera, imagina a distância, tá, e quando perguntam, vocês acham que o professor que não tem monitor, ele tá preocupado com você tanto assim, você vai lá perguntar, é muito básico, não sei porque você não sabe disso. Você acha que ele vai falar isso, galera? Sim, ele vai falar, tá. E daí a motivação do aluno que tava lá, mediano, porque no alto não tava, no alto só se ele tivesse no presencial, tá lá no mediano, de repente, uuuuh, uuuuh, despenca. E não sabe não, galera, despenca. É, tá ao ponto de fazer, não, não vou fazer mais essa merda de curso aqui, de disciplina, vou trancar tudo, vou trancar o curso inteiro. É, vou subir! Vou vender sorvete e de carrinho na rua, vou fazer qualquer coisa, mas não vou mais estudar, não quero mais ter nível superior. Tá, galera, tem pessoas que podem fazer isso. Tá, que podem, é que...